Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje nós vamos usar todos os avanços feitos na nossa CNC 2.1, convertendo ela para impressora 3D para poder imprimir um negócio muito massa. Eu acho que já é show começar com isso. Nós começamos com uma engrenagem, mas já a nossa primeira peça feita para usar foi isso daqui. O que é? O reator do Tony Stark, o reator do Homem de Ferro. Isso mesmo, galera. E o desenho 3D está disponível para você poder utilizar no seu fatiador e imprimir na sua impressora 3D. Já está tudo disponível, link para download aqui na descrição. Essa é a cultura do nosso canal. Se você quiser dar uma olhadinha no reator, olha só como que ficou show, né galera? É claro que o do filme tem um tom mais azulado, só que eu preferi branco. Dá para usar um filtro branco aqui, um filtro azulado ou um LED mais azulado. Fala a verdade, você não ficou show? E no vídeo de hoje você vai aprender como montar ele. Na parte 1 nós vamos ver toda a parte de impressão, uns detalhes aí de como fazer esse difusor aqui na frente para não ficar mais brilhoso num canto e mais brilhoso do outro, tá bom? E na parte 2 você vai conferir a parte eletrônica, que nós vamos, por enquanto ele só está acendendo, mas a gente vai fazer ele ficar brilhando, gerar uns efeitos e tudo mais. E eu queria fazer propaganda do sensor que eu usei para poder ligar isso daqui, ó. Quer ver? Vai desligar, ó. Ligar. O sensor é um sensor muito bem feito, só que só presta para isso, que esse que é o problema. Dá uma olhadinha aqui nele, ó. Como que é que faz, Rafael? Mostra aqui na câmera. Olha só que show, galera, o sensor funciona com tensão TTL, né? Nível 5 volts. Que nem eu falei, só presta para isso, é lerdo pra caralho, tá? Mas olha só. Virou uma balada o negócio. Muito obrigado, Rafael, por prestar o seu serviço aqui no canal, tá bom? Tudo bem. E como tem mais um filme do Iron Man vindo por aí, nós vamos marcar um encontro com os inscritos aqui de Jaraguá e região. Quem quiser vir de outros lugares também acho massa demais. Nós vamos no dia 26, que está marcada a data para estreia aqui no Brasil, lá no cinema de Jaraguá, aqui no shopping de Jaraguá mesmo, né? O nome do shopping é Jaraguá do Sul Parque. Nós não sabemos o horário que a gente vai ainda, mas a gente vai estar anunciando. E vai ser bem legal para vocês irem com seus reatores. Eu vou comer lá também para poder assistir esse filme e sair de lá doido, mano. É projetando tudo, tacando fogo em tudo. E eu tenho alguns recadinhos para dar para vocês, galera. Lembre-se que se vocês quiserem comprar componentes eletrônicos, acesse o Baú da Eletrônica. O link está aqui na descrição. Eles estão com várias promoções incríveis, massas demais. Então acesse aqui o link. E se você está querendo aprender mais sobre eletrônica, fazer um curso que tem certificado, um curso com qualidade, nós temos cursos aqui na descrição. Nós temos um curso de eletrônica geral, que vai do básico até o avançado. Show demais! Tudo online, com certificado. E nós temos um curso de manutenção para celular, para você que quer ganhar um dinheiro consertando o celular. Link aqui na descrição também. E se você está interessado em adquirir as peças da SNC, para poder manter o nosso canal também, o link está aqui embaixo na descrição. Nós não sabemos até quando vão durar essas peças. Bom pessoal, agora nós vamos montar o nosso reator ARC aí do Tony Stark, esse último tem agora. A primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar a nossa SNC 2.1, que foi convertida em uma impressora 3D, e mandar ela imprimir. Claro, a primeira coisa é desenhar em 3D. Eu já fiz o desenho filé no Solid aí, e o arquivo para vocês poderem abrir no seu fatiador da sua impressora 3D, está aqui na descrição, tudo gratuito para você, só entrar lá e baixar. Lembre-se de dar uma força para a gente no Apoia, galera, para que a gente possa estar continuando a fazer esse trabalho aqui, tá bom? Então, observe agora ela imprimindo nossas peças. Música 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 Olha só como ficou a nossa peça, galera. Claro que a precisão ainda tem que melhorar um pouco, né? Um ajuste de camadas e tudo mais, só que o resultado está bem satisfatório para os poucos testes que foram feitos com a nossa CNC. É a nossa CNC 2.1 que foi transformada em impressora 3D. Tudo caseirão, galera. Eu tiro projetista fora do comum. Vocês podem observar o resultado, está satisfatório. Todo o material que vocês estão vendo aqui foi impresso com ABS. Eu nunca usei PLA, tá? Já quis começar com ABS. Então, todos os meus testes se baseiam no ABS. Meu PLA é um pouco diferente. O ABS é bom porque ele é mais rígido, tem um ponto de fusão mais alto, né? E ficou ótimo para o nosso protótipo. Com certeza dá para fazer, né? E olha só, essa daqui é a logo, né? Do Reator Arc, com os três pininhos para encaixar aqui. Vocês podem ver? Vocês podem dar um acabamento com a lixa aí para ficar legal. E olha, encaixa certinho os pininhos. Aí é só apertar e ele encaixa. O LED que eu vou usar, galera, é esse daqui. Mas, Marlon, de onde você tirou esse LED doido aí, né, cara? Bom, galera, eu dei sorte pelo seguinte. Eu comprei esse farol de milha para a minha moto. Vocês estão vendo aí? E ele tinha uma... Eles chamam de Áurea, Anjo, não sei o que lá. E ele acabou quebrando. Então, eu tirei esse LED daí. Mas, não obrigatoriamente, você precisa usar esse cara. Você pode pôr vários LEDs aqui para clarear, né? Eu já deixei pronto para esse cara aqui, porque eu tenho aqui. Mas, vocês podem pôr qualquer LED. Tá vendo esse círculo aqui? Eu já imprimi, ó. Já para colar aqui, ó, bonitinho. Para mim ter como centralizar. Filé demais. E esse buraquinho aqui é para passar o fio. Como difusor, porque vocês concordam comigo, né? Como difusor... Deixa eu só encaixar aqui. Nós não podemos deixar direto assim. Porque senão vai ficar só um círculo. Então, tem que ter um difusor de luz. Primeiro teste, eu tentei imprimir só uma camada bem fina. Tanto até que é bem maleável. De material. Mas, fica ruim. Ele de um lado passa mais luz, outro menos e tal. Aí, eu bolei, então, uma substância hiper tecnológica. Que, inclusive, só tem... Só existe em um país no mundo. Fui lá nos Estados Unidos buscar. Não sei se vocês vão ter acesso. Mas, é uma folha sulfite. Do tamanho A4. É exclusividade. Quem sabe a gente pode estar fornecendo para vocês. Então, vocês vão recortar um pedaço de folha sulfite. Colocar aqui. É o melhor difusor que eu já vi para isso, cara. Eu acho que o Tony Stark usou esse difusor aqui para deixar bonito. Não pode. Aí, está o fiozinho aqui que nós vamos passar por trás. E, o que mais a gente vai precisar? Eu retirei de uma mochila velha aqui, ó. Esses engates. Só dois, tá bom? E nós vamos usar esse elástico aqui, que tem 12mm de largura. É elástico. Eu mesmo, eu comprei em uma loja de aviação aí, de corte e costura. Tá? E a gente vai fazer um negócio bem massa. Depois, a gente vai implementar um controlador com Arduino. Por agora, vai ser básico, né? Só vai fazer ele piscar, mudar o brilho e tudo mais. Depois, a gente faz toda a parte eletrônica, né? Eu vou usar o Arduino para controlar. Por enquanto, vai ser básico, ele vai piscar como se estivesse falhando, às vezes, aumentar e diminuir o brilho. E, depois, eu coloco um acelerômetro para quando você bater nele, ele meio que piscar e tudo mais. É uma coisa mais massa. Por enquanto, vai ser mais básico. Mas, já está ficando show demais. Ele é para ser posicionado assim, galera. Com esses dois para cima, que a logo fica reta aqui. E os pininhos servem justamente para você não colocar ele torto. Então, bora lá colocar o anel de LED aqui. É, galera. Esse LED aqui é bem forte. Eu vou ligar para mostrar para vocês. Ele é de farol de milha, né? Então, ele tem que ser forte mesmo. Eu vou ligar em 9 volts. Ele é 12. 9 volts. Olha só que show. Agora, eu vou aumentar aqui. 10, 11 e 12. Nossa. Na câmera, vocês não conseguem ver o brilho. Mas, pessoalmente, não dá para olhar diretamente para ele. Não dá mesmo. Então, vai ser massa para fazer o reator. Eu vou deixar ele em brilho baixo, lá nos 9 volts, no controle PWM. Depois, quando eu esticar os braços para trás, fizer alguma retração com algum sensor, ele vai brilhar forte. Vai ser massa. Então, galera. O que eu fiz? Eu tirei cola quente e colei com Super Bounder, tá? Porque o LED, esse LED esquenta um pouco. Ele vai chegar ali nos 60, 70 graus dele. Então, eu usei Super Bounder, que resiste um pouco mais à temperatura do que a cola quente. Agora, se não suportada, eu uso outro tipo de cola. Uma cola epóxi, por exemplo. Beleza? Mas, cole aí e faça seus testes. Eu não tenho aqui no momento, senão eu já colocava. Mas, vamos testar com Super Bounder aqui para ver o que vira. Agora, a gente vai fazer o difusor. Com a folha sulfite, né? Com a folha sulfite. Nós vamos colocar assim. E vamos fazer um círculo aqui. Aí, nós vamos marcar onde ficam os pontos. Bom, a gente vai precisar fazer uma curvinha aqui. Cada curvinha pode ser assim, mais ou menos. É, tá bom. Agora, vamos recortar, tirando fora o risco da caneta, né? Beleza. Agora, onde fica aqui os pininhos, nós vamos fazer um pequeno... Vamos recortar aqui o círculo. A circunferência está certa. Só falta cortar um pouquinho mais os pinhos, que não está encaixando. Não tem lado certo, né? Que eles são defasados em 120 graus um do outro. Dá uma forçadinha para ele entrar e marca aqui, ó. Para você achar o lugar exato do pininho. Aí, vamos recortar. Só não pode recortar para dentro, a gente tem que tomar cuidado. Bom, galera. Ficou assim, então. Essa cinta você passa pela cabeça. E essa outra prende aqui. Eu vou pedir ajuda aqui do Rafael. Para ele poder prender. Ó, a Rafa, você tira. Tem que vir assim, tá? Prendeu de cima. E agora de cima para dar altura. Você não viu que tinha um sobrando aí? Ó. Aí, fica assim, galera. Você ajusta a altura. Eu achei que a parte do cinto ficou bem filé. Esse estilo de XY, não sei como que ficou aqui, né? Mas ficou muito agressivo. Ficou massa. E agora eu vou pôr ele por baixo para poder mostrar a luz para vocês. Bom, galera. Aqui está por dentro da camisa. Vocês ajustem a altura da mesma forma que está no... Que vocês conseguem ver em fotos no filme do Tony Stark, né? Do Iron Man. E agora eu vou ligar para vocês verem que louco que fica. Estou ligando na fonte aqui direto. Deu uma falhada que ele está iniciando o reator, né? O processo químico é assim mesmo. E esse é o controle direto. Eu estou ligando em 9 volts aqui. Dá para ligar até 12. Mas eu não vou manter em 12 o tempo todo. Eu vou só dar alguns picos porque o LED esquenta. É normal. A polícia, a polícia, o senhor levanta a mão aí. Eu sou o Iron Man, rapaz. Show demais, né? E na segunda parte desse vídeo nós vamos montar um circuito com Arduino e com o MOSFET para controlar o brilho. Eu vou fazer do jeito que, sei lá, você liga ele e ele começa meio falhando, sabe? Depois ele estabiliza. Coloca alguns sensores no corpo aí. Várias ideias dá para fazer, né, galera? Quando você faz assim com os braços ele brilha com o brilho total dos 12 volts. Deixa eu até mostrar para vocês como que é com 12. Só deixa eu desligar aqui para não dar merda. Com 12 é mais forte, ó. Aí quando faz assim puxa com 12. Porra, vai ficar show, hein? E é claro, dá para fazer um monte de outras brincadeiras. Colocar um acelerômetro aqui ou no braço para quando eu fizer movimentos ele acionar. Vai ficar show. Espero que tenham gostado. E no próximo vídeo a gente confere o circuito. Tchau! Legenda Adriana Zanotto